Hoje, as melhores financeiras, que eu chamo de CFOs, né? Os melhores financeiros financeiros do mundo, há uma tendência para ser ocupado esse cargo por mulher. A mulher é muito mais conservadora no orçamento, é muito mais disciplinada nos orçamentos do que o homem. Eu acho que a gente sabe disso. É, mas o estigma é que a mulher está gastando. Eu, particularmente, a minha experiência, né? Eu estava casada até menos de um ano atrás, e eu me separei exatamente por causa disso. Meu marido queria misturar o dinheiro que eu ganhava da minha empresa, da lavanderia, por de casa, e eu botava um basta, e eu não deixava misturar. Ele gastava, eu fazia um livro-caixa das despesas dele, eu controlava o dinheiro dele e não conseguia. Eu tentei acertar durante sete anos que eu vivi com ele, o caixa pessoal dele e não conseguia. Vixe, chutei o balde. Eu falei que ele era um problema insolúvel. Porque, obviamente, como o mundo está falando que não se mistura, o dinheiro da família não é o dinheiro da empresa, claro que tem uma retirada dessa pessoa, né? Mas a retirada é uma coisa que tem que ser acordada, se você não tem sócios, com sócios, com seus sócios, ou se você não tem sócios. É o seu negócio, é o negócio familiar. Eu acho que vai até um pouquinho além. Eu acho que, na verdade, eu tenho um slide que eu uso quando eu falo para pequenos e médios empresários. Eu não acho que tem pequenos e médios empresários. Tem grandes empresários, pequenos e médios empresários. Que quem, nesse país, quer fazer um negócio, empreende e já é uma pessoa que merece um adjetivo grande. Mas nesse grande empresário de pequenos negócios, eu tenho um slide que, quando eu coloco na apresentação, eu vejo a reação dele. É um slide que tem dois números grandes. Eu coloco 29 por 1. E o que eu digo a eles é o seguinte. Se você quer ter sucesso, tem que fazer o seguinte. 29 dias do mês, você é um administrador, você é um gestor, você é um homem ou mulher de negócios. E um dia por mês, você é dono. Então, no final do mês, você passa a régua e vê quando você ganhou. Se você inverte a equação, passar 29 dias do mês achando que você é o dono e um dia só achando que você é o gestor, você não vai cuidar de cliente, você não vai cuidar do caixa, você não vai cuidar de novos produtos, você não vai cuidar da criação. Não é fácil. Então, chega uma outra máxima de você achar...